Fala oi, gente. Oi, gente. Hoje é dia 7 do 12 de 2018. 18. Papai Noel. Papai Noel. Está chegando. Olha aqui para a câmera. Canta. Canta aquela lá, que você não para de ouvir. É o meu Bernardo. É o meu papai. É o meu Bernardo. É o meu papai. Dá tchau. Tchau.